Galera, hoje vou mostrar pra vocês um lugar misterioso e muito secreto aqui no Elden Ring e a localização de um talismã bem interessante que é esse talismã aqui o talismã, achei, talismã gato de cauda longa, torna o usuário imune a danos de queda vamos ler a descrição dele aqui um broche retratando lágrima a gata de cauda longa, torna o usuário imune a danos de queda entretanto ele não pode impedir a morte instantânea então se for um lugar muito alto, eles vão morrer instantaneamente mas se for um lugar mais, digamos que não tão alto assim, que você fosse só tomar um dano esse talismã vai tirar o dano isso aqui é interessante pra quê? às vezes você tá no PVP, você quer pular num lugar, se o inimigo vier atrás de você ele toma dano e você não deixa eu mostrar pra vocês onde que eu tô aqui lembrando que você tem que estar um pouco avançado no jogo pra isso daqui, tá? eu tô aqui, antes de enfrentar a boss da biblioteca, né? a Raya Lucária eu tô nessa fogueira aqui, ó sala de aula da escola aqui, pessoal, a gente vai ter passado por um elevador gigante pra ter chegado aqui e o que que a gente vai fazer, ó? o elevador tá ali, ó, vocês viram onde eu vim, né? a fogueira tá aqui certo? uma escada ali e uma escada que desce vamos descer aqui, a escada vai ter esse elevador gigante aqui olha só o trajeto que a gente vai fazer chegando ali vai ter um inimigo ele é tranquilinho de poder tá derrotando, ó xablau já pula aqui beleza? ó, tranquilidade total a gente vai descer lá embaixo vou só adiantar esse pedacinho aqui pra ficar mais dinâmico bora lá tamo quase chegando aqui, galera ainda vamos ter que fazer o procedimento aqui pra poder pegar o talismã rapidinho, ó se tu já pula pra cá beleza? e no canto lá tem até as almas minhas ali que eu já tentei gravar aqui pra vocês só que eu acabei morrendo no canto aqui atrás desse inimigo, ó eita pera opa vai ter aqui o talismã vocês vão e pegam ele aí qual que é o outro segredo? esse inimigo aqui, galera isso isso que ele tem que fazer ele conseguiu pronto vocês tem que fazer ele fazer isso aí com você, ó deixa ele pegar com a mão ele vai matar a gente mas ao invés da gente voltar pra fogueira a gente vai pra um lugar diferenciado, galera então se você quiser a gente já descer com um pouco menos de vida aqui embaixo ou toma dano por ele, igual eu tomei ali ele vai ter que abrir os braços e te pegar olha só pra onde a gente vai um lugar totalmente secreto olha isso daqui, galera mansão vulcânica é muito louco esse lugar, olha só é lava pura aqui, galera aqui embaixo tem alguns itens alguns inimigos bem diferenciados aqui pra vocês poderem estar explorando e olha que interessante não tem como eu teletransportar pra nenhum dos pontos de graça e se eu morrer aqui eu vou voltar exatamente nesse ponto então pra sair daqui olha o que a gente vai ter que fazer, ó vamos correr pra cá, ó vamos tá pulando ó pula pra cá já vira pra cá pra esquerda a gente vai andar até encontrar uma graça, galera opa, tem uns inimigos aqui caso vocês queiram derrotar vai ter alguns itens pra pegar aqui são itens mais tranquilos não é nada grandioso que você vai falar nossa, vai mudar o jogo aqui mas vamos tá descendo ó vamos continuar aqui essa lava ela não mata instantaneamente não tá, galera olha só tô pisando nela aqui, ó ela dá pouco dano mas esses inimigos aqui se combar com a lava também já era ó vamos pular pra cá como eu tô com o talismã equipado eu não vou tomar dano de queda nesses lugares aqui, ó já pulo pra cá só descer bem tranquilo, ó e quando a gente chegar na próxima graça lá perreio o caminho, gente na gravação não pode errar o caminho, não, gente quem sabe faz gravata, pessoal pula aqui rola pra cá rola pra cá de novo aqui embaixo, galera vai ter boss aqui embaixo, tá uns boss bem interessantes ó cuidado com o inimigo aqui que ele pula em vocês, ó ui deixa eu carregar a magia aqui beleza cuidado com esse mago aqui, cara mago é muito enjoado nesses jogos, né ai, nossa que vergonha morrer no vídeo eu vou adiantar até a parte que eu chego aqui de novo, tá bora lá cheguei, galera a vingança da maga vamos lá já tem um ali o outro mago tá lá em cima, galera aqui lá eu quero matar com estilo eu vou esquivar pra cá nossa só, caraca é só começar a gravar que eu passo vergonha tô jogando sozinho mato todo mundo aqui maior tranquilidade deixa eu tomar o gorô aqui o dendê pronto tomei azeite dendê de boa pronto agora é você, mago é você mesmo larga tudo e vem correndo vai levar um kick no shoot agora você vai perder até o rumo de casa quer jogar magia, né quer jogar magia, né acho que eu não tenho magia também não, né eita passando vergonha gravando, gente tchau só esperar a morte chegar, ó tchau adeus aí aqui, galera vai ter um ponto de graça acendendo esse ponto de graça aqui nós vamos estar podendo nos teletransportar pra vários lugares aqui no mapa a gente volta a ativar aqui embaixo vai ter alguns itens também é umas pedras de forja mais tranquila não são as sombrias não vamos pular aqui adentrando a mais lá, tem esses inimigos diferenciados aqui eu não sei o que eles dropam não parei pra poder fazer um farmzinho maroto aqui e aqui, galera indo lá pra dentro lá vai ter boss aqui dentro beleza vai ter uns boss bem diferentes aí eu já derrotei então não vou dar spoiler pra vocês não deixa eu passar direto aqui bobeira entra lá logo dá spoiler pra galera vamos entrar aqui pra dentro tudo escuro vamos tá caindo de novo pronto só que agora a gente cai num lugar diferente e pra vazar fora daqui galera seguir o caminho aqui pra cá tem mais esquema aqui que é pra dentro também se eu não me engano os boss é aqui eu acho que não é lá dentro não, é por aqui vocês vão achar o boss entrando aqui dentro galera aí aqui tem mais uma fogueira um ponto de graça aqui acende ela de boa e aqui a gente saiu fora desse lugar completamente estranho e diferente pronto é só pular aqui tamo de volta no jogo beleza espero que tenham gostado desse vídeo era mais pra poder mostrar esse lugar secreto pra vocês aí super secreto na verdade e mostrar o talismã do gato muito bolado maneiro ó rapaz tava sem talismã não tava tomando danão não é tão alto não talismã do gato maneirão fiquem com Deus forte abraço até o próximo vídeo próxima dica lugar secreto de Ademing fui até mais valeu tchau 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 Obrigado.